Preparados para a batalha Laser X? Escolha a tua equipa, vermelho ou azul, ou seleciona qualquer outra coisa. Joga por equipas, ou todos contra todos. Carrega e dispara. Alcança grandes distâncias. Eliminado, dentro ou fora, de dia ou de noite. Sem limite dos jogadores. Viva a experiência das batalhas Laser X, da Creative Toys.